E aí, fantasmas! Sejam bem-vindos ao Ligengar e ao grande retorno da série E se tal mestre Pokémon retornasse em Alola? Vocês pediram demais e o episódio de hoje é com a May, coordenadora Pokémon e companheira do nosso herói Ash Ketchum na terceira geração. Se quiserem que eu volte de vez com essa série, não esquece de clicar no joinha e deixar uma sugestão para os próximos capítulos aí embaixo, hein? E aí, aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder quando a sua ideia é virar vídeo aqui no Ligengar. May, irmã mais velha de Max no anime, é uma coordenadora Pokémon com contrapartes nos jogos e no mangá. Nessa última plataforma chama-se Sapphire e, ao contrário do que acontece nas outras mídias, participa de batalhas em ginásios da região de Hoey. May, sem dúvidas, é uma das mais queridas companheiras de Ash e é a que mais capturou Pokémon iniciais de todas, Blaziken, Venusaur e War Turtle, sem contar Mudkip, a quem controlou por um curto período de tempo. Outra característica da menina é evoluir muitos de seus Pokémon, ao contrário até mesmo do que o Ash faz. De seu time, apenas dois Pokémon não evoluíram, Skiri e Mantlax. Curiosamente, ambos do tipo normal, informação que será usada nesse vídeo. Sabemos também que May, além de Hoey, já viajou pra Kanto, Jotô e também por Sinnoh. Sendo assim, seguirei a tradição da série e colocarei espécies dessas regiões e também das outras da franquia. Mas, como sempre, começamos pelos mais clássicos. E a May tem um que supera todos. Blaziken. Os eternos parceiros se conheceram quando o Pokémon era ainda um pequeno Tórtik no laboratório do Professor Murch. May o escolheu porque achou o Trico meio assustador e porque Mudkip havia atacado mais cedo com Water Gun. Quando evolui pra Combos, Ken torna-se ainda mais importante pra coordenadora em seus Contests por Hoey. Apenas após a ida de May pra Kanto, o inicial de fogo da terceira geração atinge seu último estágio. Como Blaziken ainda segue May por suas jornadas a Jotô e Sinnoh. E é por essa gigantesca conexão entre os dois que nada mais justo que essa ser a mega evolução da personagem. Pelo menos na minha opinião, né? Essa é a escolha mais acertada. O que vocês acham? Comentem aí embaixo. O segundo monstrinho é mais um clássico de May. Ela adorava Beautyfly antes mesmo de ter a sua. Ao assistir a performance da borboleta de Janet, a companheira de Ash decidiu que teria a sua própria. E no capítulo seguinte, já partiu atrás de um Ampo. Não demora muitos episódios não pra que o Pokémon evolua pra Silcum e finalmente pra Beautyfly. Muitos não se lembram, mas foi justamente Beautyfly quem ganhou a primeira Ribbon de May no anime. No Contest da Cidade de Falabora, o monstrinho derrotou Jesse e seu Dustox, além de Grace e seu Meritian pra alcançar a primeira posição. E agora começa a parte dos meus palpites, né? Então se discordarem de mim, tudo bem. Basta comentar aí embaixo quais são as suas sugestões pro time perfeito da May. A escolha que fiz em canto foi difícil, mas optei por Arcanine. Sim, eu sei que ela já tem um baita de um Pokémon de fogo, o Blaziker. Mas se pararmos pra analisar, a maioria dos rivais da coordenadora possui espécies do tipo inseto. Drew tem seu Master and Butterfree, Harley treina um Ariadus e Soli dá também um Butterfree. E como sabemos, esse tipo é muito frágil a Pokémon de fogo, por isso Arcanine. Sem contar, é claro, que o cachorro tem uma personalidade amigável, fiel e brava. Características essas que eu consigo enxergar na May. A menina também é famosa por ter muita sorte e usar dela pra vencer algumas batalhas. Não à toa ela utilizava os golpes Assis de Suskiri e Metronome do Mantlex. Ambos que escolhem de forma aleatória um ataque pra ser usado. Pensando nessa característica, minha primeira ideia era colocar Togetic. Só que esse Pokémon já é muito ligado à Misty, né? Por isso o plano B ficou com Blissey. Toda a linha evolutiva da enfermeira tem relação com Boa Sorte. O nome japonês de Rapne deriva da palavra Fupo, justamente Boa Sorte nesse idioma. Além disso, o item símbolo desses monstrinhos é o Lucky Egg, ou o ovo da sorte. Que dá um boost na experiência do Pokémon que tá segurando. E pra fechar toda essa referência à sorte, Blissey é mais um Pokémon que aprende o golpe Metronome. Então se May precisar desse fato, é com a enfermeira mesmo. Eu sei, eu sei que os dois primeiros monstrinhos da lista foram de Hoey. Mas tem espaço pra mais um. E ele é Sharpeedle. May é uma coordenadora que viaja muito pelas diferentes regiões do mundo Pokémon. Como já deu pra perceber a essa altura do vídeo, né? Então eu acho que ela precisa de um companheiro que ajude nessa locomoção. Por isso escolhi Sharpeedle. Na sétima geração, em Alola, o tubarão virou Ride. E essa habilidade é perfeita pra que May consiga seguir sua jornada. Em Sinnoh temos provavelmente a história mais interessante. No mangá de Omega Ruby e Alpha Sapphire, a contraparte de May, Sapphire, possuía uma Kirlia assim como o personagem masculino, chamado de Ruby. Sapphire então pegou emprestado o segundo Kirlia pra que os dois Pokémon da mesma espécie treinassem juntos. O objetivo de evoluí-los pra uma dupla de Gardevoir. Só que no momento da evolução dos dois Kirlias, Sapphire deixou cair e chutou uma Downstone na direção do seu próprio Pokémon, fazendo com que ele evoluísse na verdade pra Galeid. Aliás, no mangá, ela é capaz de performar a Mega Evolução com esse Pokémon, que poderia ser uma segunda opção de Mega pra nossa May. De uma nova captura de May seria um Deerling Springform. Talvez você nunca tenha notado mais os dois únicos Pokémon. Como eu já disse, dessa personagem que ainda não evoluíram, são do tipo normal. Então, por isso optei por colocar o Deerling e não a sua evolução sós, mas tem uma outra referência aqui. Em alguns idiomas, como o espanhol, o italiano e o coreano, o nome de May faz referência à primavera, uma das estações do ano. E Deerling é exatamente o Pokémon que possui formas alternativas pra cada uma dessas quatro estações. Mas precisava escolher só uma, né? E por isso, a Spring é a parceira perfeita pra May. E o nome dela também é um motivo pra escolha do representante de Kalos, Florgas. Na França e no Japão, May possui nomes que significam flor. Então, essa é uma referência bem óbvia, né? Já que Florgas é a Pokessonificação das flores. Além do que, eu acho que o tipo fada sempre é uma boa escolha pra representar as companheiras de Ash Ketchum. E é desse tipo também o penúltimo Pokémon dessa lista e o primeiro monstrinho de Alola. Na minha opinião, Ribbonbee seria um companheiro muito legal pra May, uma vez que ela tem uma certa preferência a espécies mais bonitinhas, fofinhas e doces. Vale lembrar também que, como já mencionado, muitos coordenadores, inclusive a própria May, tem por hábito capturar Pokémon do tipo inseto. Além de fada, Ribbonbee também é inseto. Ou seja, perfeito. E pra fechar com chave de ouro, temos a Lolan Raichu. Quem jogou Omega Ruby e Alpha Sapphire sabe que May, nos games, possuía um Raichu, coincidentemente à evolução do principal mascote da franquia e também o primeiro Pokémon de Ash Ketchum. E como curiosidade, vale ressaltar que, temporariamente, três companheiras de Ash comandaram o seu Pikachu. São elas Misty, Dawn e Serena. Iris e Bonnie não chegaram a controlar o Pikachu, mas comandaram, respectivamente, o Sniive e o Gumi do nosso herói. Assim sendo, May é a única companheira feminina de Ash que jamais usou um de seus Pokémon. Ao contrário, capturou alguns monstrinhos que Ash já havia possuído, como o Bulbasaur e Squirtle. Então, se May tivesse um Alolan Raichu, simbolizaria bem tudo isso e também compensaria um pouco o fato de o Pikachu do Ash jamais evoluir. Agora que já listamos os dez Pokémon de May, caso ela reaparecesse em Sun Moon, bora fazer uma rápida recapitulada e distribuir alguns itens entre esses monstrinhos. Começando pelos mais clássicos, Blaze e Kenny Beautifly, sendo o primeiro a mega evolução da personagem. Ainda temos Arcanine de Kanto, Blissey de Jotô, Sharpedo como seu Riot e Galeide de Sinnoh. Dirlin Spring e Floggers, além de representarem o Nova e Kalos, respectivamente, simbolizam os diferentes significados dos nomes de May dos mais diversos idiomas do mundo. E chegando em Alolan, temos Ribbonbee e Alola Raichu. O Shiny dessa lista é justamente Ribbonbee, por adquirir uma coloração rosa que o faz combinar ainda mais com o tipo fada. Já a Z-Crystal, eu optei pela Lo Raichu Z, dessa forma o Raichu de Alola de May poderá desferir o seu poderoso Stoked Park Surfer. Z-Move, assinatura dessa espécie. E aí, fantasmas, o que acharam do meu time pra May? Comenta aí embaixo e me digam também se gostaram do retorno da série. Muita gente vinha me pedindo isso e como eu não tinha feito um capítulo com a May, resolvi fazer. Espero que tenham gostado e se querem mais episódios, não esqueçam de deixar o seu joinha como forma de apoio. E também uma sugestão no campo dos comentários sobre quais personagens gostariam de ver nos próximos vídeos da série, beleza? Depois disso é só se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e me seguir em todas as redes sociais que estão aí na descrição do vídeo. Assim você terá certeza que será notificado de uma forma ou de outra quando a sua ideia se transformar em um vídeo aqui no canal. Então é isso, muito obrigado por tudo, fantasmas, pela força de sempre e até a próxima.